Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar o teu anjo vai me alimentar